Bom pessoal, cá estamos nós e o assunto, agora olha só, hacker da Lava Jato é condenado por calúnia contra Bolsonaro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, dar aquela força, não precisa me dar seu apoio. Nossa live todos os sábados às 20 horas com o seu comentário ganhando voz por aqui, então vem pra cá que vale muito a pena. Bom, deixa eu ver aqui gente, aqui ó, presta atenção nisso aqui ó. Nesta segunda-feira, 29, o terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília condenou Walter Delgatti Neto a 10 meses de prisão pelo crime de calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro PL. Na ação, a defesa de Bolsonaro afirmou que o hacker mentiu ao acusá-lo de grampear o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF em depoimento na CPI do 8 de janeiro. Procurada, a defesa de Delgatti disse que recorrerá da decisão. Eita nóis! Na sentença, o juiz Omar Vantaslino considerou que a materialidade e a autoria do crime de calúnia foram comprovadas pelas provas apresentadas durante o processo e condenou o hacker a 10 meses e 20 dias de detenção. O juiz considerou que Delgatti agiu com dolo, ou seja, com a intenção deliberada de caluniar Bolsonaro ao fazer a falsa imputação em um contexto público e de grande visibilidade. Além da detenção, Delgatti foi condenado a pagar as custas do processo... Ui! O juiz concedeu a Delgatti o direito de apelar em liberdade, embora ele já esteja preso por outro processo. O hacker está preso em Araraquara, São Paulo, em decorrência dos desdobramentos de uma investigação que apura suposto plano para invadir o sistema do Poder Judiciário. No dia 23 de abril, ele foi denunciado junto à deputada federal Carla Zambelli, PL de São Paulo, pela invasão no sistema do CNJ, no qual incluíram o mandado de prisão de Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio magistrado. Em 2019, Delgatti Neto assumiu ter invadido os celulares de procuradores do Ministério Público Federal, MPF do então juiz Sérgio Moro Todos, da Operação Lava Jato. É, menino, está aí a matéria. O negócio não anda bom, não, né? Você vê que coisa interessante, né? Mais uma ação ali, né? Que é denominada contra Bolsonaro, que vai por água abaixo. Mais uma. E essa ação aqui foi dentro das investigações do 8 de janeiro, hein? Quantas mais ainda não vão por água abaixo? Bom, gente, comentário para a gente finalizar aqui a nossa matéria, né? Próximo comentário, deixa eu ver aqui... Rubem, piloto de fuga, grande Rubem, um abraço, meu amigo. Ele colocou uns emojis aqui rindo, né, grande Rubem. Um abraço, meu amigo. Espero que você esteja bem, né? Ele comentou aqui no vídeo... Deixa eu ver... Lula culpa Bolsonaro por governadores rejeitarem seus convites para evento. É, é, quem é que vai? Ninguém vai, menino, ninguém vai. Alfredo Rios, um abraço, Alfredo. Comentando, falou besteira de novo, cara, que toda vida que abre a boca o dólar aumenta. Ao invés disso, de se preocupar com Bolsonaro, o Lula deveria estar preocupado em resolver os problemas do Brasil, que são muitos. Mas, se ele nem se preocupa com a mulher que foi bater em Paris sozinha para se encontrar com o Mecra, imagina se preocupar com o povo. É, falando em Olimpíadas, que falta de respeito com a comunidade católica. Fica a dica de um vídeo. Análise do canal. Só que não ficou aqui, meu amigo. Olha só, pra gente, cadê aqui? O link não fica nos comentários. Olha que coisa. Tem que colocar o nome, o título, porque se você colocou o link, ele não fica não, tá? É bom mandar pra gente dar uma olhadinha. Valeu, meu amigo. Lula culpa Bolsonaro por governadores rejeitarem seus convites para evento. Ninguém quer. Tá aí, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho mais informações. Fui!